Não me arrependo Do que quase aconteceu Tudo que deu certo e que não deu Quem sabe era hora de mudar os planos Descer as ondas, guardar o tempo Nas fotos que tirei no pensamento Descer as ondas, guardar o tempo Nos sorrisos que eu levei Nos amigos que deixei Um quase beijo Uma risada E em um segundo quase madrugada No espelho Meu olhar que não me deixa te esquecer E o que quase aconteceu Tudo que deu certo e que não deu Quem sabe é hora de mudar os planos Descer as ondas, guardar o tempo Nas fotos que tirei no pensamento Descer as ondas, guardar o tempo Nos sorrisos que eu levei Dos amigos que deixei Se fosse um sonho Um conto de fadas Daria um salto pra voar Daria um salto pra voar Era de mudar os planos Descer as ondas, guardar o tempo Nas fotos que tirei no pensamento Descer as ondas, guardar o tempo Descer as ondas, guardar o tempo Nos sorrisos que eu levei Nos amigos que eu deixei É guardar o tempo Nos sorrisos que deixei